Como conciliar seu relacionamento com o estudo para concurso público? Então, na época que eu estava estudando para concurso público, eu namorava. Hoje é minha atual esposa. E eu achava muito bom porque ela entendia, ela compreendia, ela me ajudava. Eu ia para a casa dela praticamente todos os dias da semana e eu estudava lá. Ficava muito tempo com ela, namorava, claro, mas estudava. E ela não achava ruim, ela me apoiava bastante. Então, se você está em uma situação onde tem uma pessoa do seu lado que te apoia, que te ajuda, que sabe que você precisa estudar e deixa você com aquele tempo de estudar e, na verdade, confia no seu projeto, isso é muito bom. Mas eu sei que tem muita gente que está se relacionando hoje, namorando, noivo ou casado com uma pessoa que, na verdade, não confia em você, não acredita que esse projeto vai dar certo de passar em um concurso público e, em vez de ajudar, atrapalha. Porque se vê você estudando, em vez de apoiar e deixar você lá estudando, sabe, aquilo ali é preciso, aquele sacrifício é necessário, a pessoa fica sempre tentando tirar você da sua rotina. Isso é realmente complicado. Mas você pode fazer da seguinte maneira, se você está casado, não tem jeito, né? Você tem que continuar casado, não vou incentivar nunca um divórcio, mas se você está namorando, você precisa começar a conscientizar essa pessoa da necessidade que você tem de passar no concurso público. Se você está noivo, você também tem que conscientizar, porque é um projeto que vai ajudar os dois. Talvez a pessoa não entenda nesse momento, porque ainda não conseguiu enxergar, visualizar a mudança de vida. Mas quando você passa num concurso público, é bom para todo mundo, é bom para toda a família. E a partir do momento que essa pessoa, o seu companheiro, sua companheira, conseguir entender isso, conseguir realmente entender o seu sacrifício, entender o motivo que você está estudando e conseguir se imaginar depois de você aprovado, tudo vai ficar melhor. Então sente com essa pessoa, converse com essa pessoa e tente convencer e mostrar todos os benefícios e tudo que pode acontecer na vida de vocês dois, se você conseguir passar no concurso público. Talvez se você estiver namorando, isso seria um grande incentivo, uma aprovação no concurso público, para você casar. Talvez se você já estiver noivo, ou já estiver com data de casamento marcado, que vai ser um bom, porque vai ser uma estabilidade que você vai ter, na verdade, uma segurança que você vai ter. Então, o seu companheiro, a sua companheira precisa entender isso, porque a pessoa que está com você, do seu lado, se realmente ela gosta de você, se realmente ela quer o seu bem, ela vai entender o sacrifício necessário nesse momento. Porque é normal, às vezes você vai precisar abrir mão de compromissos com a família, de festas, de viagens, mas se a pessoa que está realmente ao seu lado entender isso, ela vai viver esse momento com você numa boa, porque ela sabe que esse momento é passageiro e depois que você conseguir ser aprovado no concurso público, tudo vai melhorar, tudo vai mudar, você vai conseguir ter mais tempo para você e para toda a família. Então, converse com essa pessoa, tente conscientizar essa pessoa e traga essa pessoa para o seu lado, para que ela realmente consiga entender seu projeto e consiga te ajudar, te apoiar. Você vai ver que com essa pessoa, com o seu companheiro, com a sua companheira do seu lado, tudo vai ficar mais simples, tudo vai ficar mais fácil. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Se tiver qualquer dúvida, comenta aqui embaixo. Assine o canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. E até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho